Pessoal, antes de começar, a gente tá conversando aqui, né, tá acontecendo uma situação no Brasil aí muito grave, o último podcast a gente comentou sobre isso, mas você particularmente tá promovendo algumas ações, fala aí como que o pessoal que tá assistindo, os atletas ou os seguidores aí podem contribuir com a situação da R.S. lá. Bom, uma situação de calamidade pública, né, que acaba comovendo solidariedade em todas as pessoas e é um momento que a gente tá precisando dessa questão de ajuda, né, eu sei que tem pessoas que acabam reteando um pouco de quem tá mostrando, quem não tá mostrando, ou então, pô, por que o governo tá pedindo vaquinha assim, assim, assado, mas acho que é um momento de solidariedade, um momento que a gente tem que se comprometer com o que a gente pode fazer, né, então articulando essas partes de doações, e a gente tá fazendo muita coisa, né, tanto pela causa animal também, quanto pelas questões de insumos, remédios, roupas, lençóis, toalhas, tudo que a gente tem esse pedido, né, que a gente recebeu dentro do gabinete, a gente fez essa ação. Quem tá ajudando a gente também é o Felipe da Integral, também que me deu uma força, que disponibilizou de um caminhão grandão pra tá passando nos lugares que a gente tem essas doações. E a Alphacor, queria agradecer a minha marca de roupa, que vão doar 10 mil camisetas, são mais de 30 caixas de camiseta, então assim, Alphacor é sensacional, sabe, então tipo assim, porra, é 10 mil camisetas, não é 2 mil, são 10 mil, então tipo assim, a gente vê que quando eu fiz o post de ajudar, a galera sabe do meu trabalho sério, né, então acaba vindo comprando a ideia junto comigo, aos atletas também o treino solidário das 3 às 17 na Ironberg, também, tá, então a gente vai fazer esse sábado, dia 9, é sábado? Dia 11 do 5, às 13 horas na Ironberg, da Barra Funda, o treino solidário, todas as entradas, avulsas serão convertidas esse valor pra gente tá doando pra Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo as doações dessas roupas, tudo que puderem doar, a gente tá com o caminhão pra levar pra Rio Grande do Sul também, minha equipe também tá lá na Causa Animal, cuidando dos animais também, Instituto Caramelo, agradecer também eles que também estão fortalecendo a gente, e acho que é isso, pô, a gente tem, eu tô fazendo a ação desde que começou a situação, sabe, acho que é o mínimo que a gente pode fazer no momento desse, né. Fê, quem quiser fazer uma doação, aonde que procura, qual endereço que manda, como é que faz? Cara, pode mandar na Academia Explode, que a minha academia tá cheia de coisa lá, o caminhão vai passar na quinta-feira, né, a gente tem um outro caminhão que vai sair ao sábado com as coisas também que a gente vai arrecadar dentro da Aeronberg, dentro da minha Academia Explode, se alguém das Skyfits Academia, que é a academia que eu tenho de patrocinador hoje, todas as Skyfits estão se promovendo aí em relação às doações, a gente vai tá passando na Skyfit também pra fazer esse recolhe, então por favor que ajude a gente pra tá levando esse caminhão aí com cada vez mais coisas, né. E gabinete estendido também, Rua Saguaru 526, é nosso gabinete estendido que tá recebendo muita coisa, hoje chegaram lá, tipo, dois caminhões também de, acho que, sabe, acho que mais de mil peças de lençóis, tipo assim, mano, é muito bagulho que a gente tá recebendo, a galera se comoveu bastante aí, a gente vai fazer a força total que a gente precisar. Legal, e assim, acho que um recado importante pra passar, sem querer cobrar nada de ninguém, é que a gente vê o engajamento de piadas, de coisa besta sendo monstruoso na rede social, aí postam um negócio pedindo ajuda, mesmo quem não tem condição de ajudar, às vezes nem compartilha, nem comenta, nem espalha mensagem, pessoal, você que não consegue ajudar financeiramente, ajude compartilhando os links, você vê, por exemplo, o post do Fê, ele faz um desafio do shape, tem mais comentário do que o post pedindo ajuda, né, mais share, então, usem aí o que vocês têm de recurso na mão, mesmo que você tenha uma rede social pequena, às vezes um seguidor seu que conseguir ajudar já vai fazer uma diferença. Não, se o cara doar 10 reais, 5 reais que seja, todo mundo doar isso. Pode ser pouco pra você, pode ser muito pra quem tá numa situação que nem aquela, então, ajudem, nem que seja aí com a parte social aí de compartilhar, de comentar. E o negócio é realmente sério, cara, não é, não, a previsão só pra baixar ali a água é final do mês, né, cara? Exato, tanto é que o próprio aeroporto ali tá, colocou a 30 do 5, né, que vai ser a data ali que vai ter a liberação do aeroporto, então, todos os carros estão na estrada mesmo aí com 12, 13 horas de viagem. Verdade. Então, tá uma coisa muito doida, sabe? Tá muito preocupante mesmo. E no último episódio eu falei do Eduardo, que é um amigo meu lá do Sul, pessoal, o Eduardo, vou resumir aqui, quem quiser ver lá no Instagram, eu postei no meu Instagram também, o Eduardo é um dos heróis que tá lá na linha de frente, ele literalmente não tá dormindo, galera, ele tá virando madrugada, resgatando gente, bota nos stories, ele tá mostrando ali o que a gente não consegue ver na mídia, que é realmente o dia a dia ali das buscas, de coisas específicas que estão precisando, às vezes uma lanterna, um holofote pra fazer uma busca à noite, algum tipo específico de produto ali de higiene pra conseguir levar as pessoas que estão precisando. Então, quem puder, estiver na dúvida de aonde puder doar, ou a quem enviar coisas pra ajudar, ou inclusive for da região, souber alguém que tá precisando de um resgate, alguma coisa assim. Baixa, né, cara? O Eduardo, ele tá relatando isso e tá mostrando todo o dinheiro que entra pra o que tá sendo usado. Então, quem tem dúvida aí, quem tem insegurança, esse é um cara que tá super transparente com tudo que tá acontecendo e é um verdadeiro herói, é um cara que tá ali realmente arriscando a vida dele, os recursos próprios dele, tá usando o jet ski dele, os recursos pessoais dele, pra salvar essa galera lá. Então, quem puder dar uma moral lá pra ele, lá também, eu fico agradecido aí, que é um cara que merece. Certo, Alex? Depois a gente deixa na descrição aí também os endereços aí do Fê Franco, tudo certinho. É, e reforçar, se você é um atleta, se você é uma pessoa que quer dar essa força pra gente no treino solidário no sábado, galera, vai lá, faz esse treinão. Você que é atleta conhecido, se puder ir lá tirar uma foto com a galera e fazer se converter esses valores, pô, será sensacional aí pra gente poder converter e fazer essa mobilização do fisiculturismo em prol do Rio Grande do Sul. É, lá no Insta do Fê tá as informações lá pra quem tiver com a dúvida aí, beleza, pessoal? Ah, que soltou agora, não tinha visto, mas eu vou tá lá, sábado eu vou tá lá, vizinhos, vamos lá, hein, vamos participar. Bora, vamos lá. Tchau, tchau.